E se essa boy que maluco tá na pista, ó nós aqui de novo Nos carros de malandro, caravan cabuloso Logo depois da bitch trinca, cês caneco para No posto do Flamingo, aí que os boy ficam de cara Cê quer pagar um pau, sai que o morro agradece É tudo nosso, vagabundo, os opalos, chevete, não carece Tem muito dinheiro pra tirar uma onda aqui Curto minha lombra de planalti na Ceilândia, tudo em casa Né, rei pelos becos, é o trajeto, diário 17 Alto fácil pros boneco, dadado, flagrante, tá na bota E quem acha na BR, uma ameaça e gambé queima borracha Horizonte, né, limite pra vagaba, 10 horas da quebrada, os cumpira Sua gosto não, muito gira e quem comanda Bandido de patente, vagabundo da paisana Ó o comboio, muriçoca, suspira Assusta, intima logo quando vira quina Quem for mais fraco corre, é extinto natural Aonde tem abelha, formiga, come sal Ó só, ó que firmeza, amanhã nós tá com a rapa Parou nas entreguarda, vira frevo Da nada, vai, abre o porta-mala, vai, deixa o chão tremer Deixa os moleque viver, é assim que tem que ser Cada um do, sua responsa, seu back, sua lombra De cima, cola os pivete, frator de quadrilha Nas guarita, da nada, tudo em casa Aqui é favela, é nossa cara É tipo motor de opala, só para quando o gás acaba De cima das manilhas, fortalece o cenário primário Funciona em mil reais de salário A vida é espontânea, pensou muito, aí foi mal Aonde tem abelha, foi, formiga, come sal Comédia passa fome em nenhum de imaginar Aonde tem abelha, formiga, come sal Quem for mais fraco corre, é extinto natural Aonde tem abelha, formiga, come sal Perfume de vagabé, cheiroso, mas faz mal Aonde tem abelha, formiga, come sal Da tempo do DJ, rei, cirurgia, mora Aonde tem abelha, formiga, come sal Mas aí? Da nada aos guariteiros, com o molcão aqui no teto Respeita os malandro, que o papa aqui é reto Um X-pode, Sony, pega que tá de ciclone Foi por ali, entrou no beco Sujeito homem, estilo bonézão Uma peita e um bermudão Os playboys se comunicam, pega ele que é ladrão Ficar de cara, umas horas dessa é embaçado Botar um braz, dez reais, gel no colorado Traz um cigarro, motor sempre ligado E na saída da BR é um, dois, três, quatro Oferece um brinde pros parceiros da CI Tipo assim, aqueles que sempre acreditaram em mim Da nada mais um maluco aqui na área Aprendida do rei De plano a altina, gira a tribo, é o Duke J Parceiro louco na estrada dos comboios De cheveteira, de opaleira De corjos e tojo, neon no painel Do rap eu sou fiel, minha maneira a vida inteira Caneta e papel na fica é a meta Dos maloqueiros que só pensam em dinheiro Ficaram aqui por baixo até o final o tempo inteiro Pra desacreditar, por uns míseros trocados E mesmo assim aqui, não se pode deixar baixo Da nada, dá licença, ouve aqui e se espalha Maluco muito doido, tipo Drear na calçada Sei disso não, se a trinca tá na mão É pros play ficar esperto e não pagar de cuzão Sem blunt frio, não dá pra desacreditar Lupa vermelha é melhor não arriscar Que os moleque tá de boina, que os moleque tá de tocar E se mosca, parceiro véi, aí é forca Da dribo do DJ, conexão o rei Nem assim, nem nem por baixo, mas na linha da lei Porque parceiro chapa meu, já viveu no breu Sintoniza o rap em cima, como já aconteceu Somes de negócios, são 10 da noite O clima tá tenso, os ladrão e os 12 Instinto cabuloso, pros cara que é febroso Carreta, som de mala, estilo é só raivoso Se tu não se interessa, pra mim também tá normal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Pra ele aqui na terra, sempre vai passar mal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Se pra você tá tudo bem, pra mim também tá normal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Da dribo do DJ, rei, cirurgia moral Aonde tem abelha, fomiga, come sal 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 Aonde tem abelha, fomiga, come sal